Rapaz, tal da gente merendar, tem que comer melhor não. Hum! Oh, delícia, graças a Deus. A todo ser que respira, louva a Deus. Gente, é o seguinte, você que quer que tá por dentro assim de tudo que tá acontecendo no mundo, no Brasil, eu vou falar a verdade, ó. Dia, dia online, presta atenção. Minha senhora, meu senhor, entra aí, dia online, pra saber as notícias, se vai chover, como é que tá a caudas agora, como é que tá a morrinha, teve algum acidente, tá tudo bem, como é que tá as nuvens. Você fica sabendo aqui, dia online.com.br. Enquanto vocês estão aí procurando pra saber notícia e tal, eu já tô com o meu dia online aberto, eu vou lanchando aí, vocês vão procurando a notícia, viu? Atualize-se. Bora!